O vídeo dessa semana é sobre cabelos e eu vou falar sobre secadores, babyliss, chapinhas e instrumentos assim pra modelar os cabelos. Esse vídeo na verdade é uma revisita e uma compilação de vídeos que eu já tinha no meu canal antigo, o DZL Blog. E aí ficaram alguns, perderam pela qualidade do vídeo, então eu resolvi agregar tudo que eu já testei de equipamento pra cabelo, de uso em casa, num vídeo só pra ficar mais fácil pra todo mundo ter uma referência. É engraçado eu estar fazendo esse vídeo nesse momento, que é o momento da minha vida que eu menos estou usando secador, chapinha, babyliss, mas eu acho que tá valendo. Porque eu tenho assim uma boa, diríamos assim, uma boa experiência nessa área, porque eu mesma seco os meus cabelos sozinha desde os 13 anos. Os meus cabelos naturalmente são lisos, mais pra lisos, só que eles inflam. Então desde muito novinha eu sempre fui, assim, paranoica por deixar meus cabelos mais lisinhos, porque quando eu era criança meus cabelos eram bem, bem, bem lisos, daqueles lisos de não parar. Prendedor aí na adolescência a textura dos cabelos vai mudando e foi o que aconteceu comigo. Então desde muito novinha sou eu que seco os meus cabelos. Então digamos assim que eu entendo do babado, porque eu seco o cabelo, faço escova no meu cabelo desde muito novinha, desde que não tinha, e não tinha gente, essas coisas chapinha, babyliss quando muito, mas não tinha essas coisas todas que a gente tem hoje. Então eu sobrevivi um bom tempo da minha vida fazendo a velha e boa escovona mesmo no secador da minha mãe, que é um secador enorme, rosa. Então assim, é uma coisa que eu tenho uma certa experiência. O meu secador de dia a dia, né, o que eu uso pra quando eu preciso secar o cabelo, é esse aqui da Typh, o Firefox. No salão que eu vou, os cabeleireiros usam esse mesmo secador. E eu digo uma coisa a vocês, se vocês secam o cabelo todo dia, ou se vocês dependem de escova, invistam num bom secador profissional. Ah, é caro? Sim, gente, tá aí, Casas Bahia da Vida, Walmart da Vida no site, que parcelam em 10 vezes. Eu acho que quem usa muito secador, vale sim investir em um secador de uso profissional. As marcas profissionais melhores e que os cabeleireiros mais usam são a Typh e a Tani. Tem a Parlux, tá? Eu não me dispus até hoje a comprar um secador de 500, 600, 800 reais. Mas se realmente é o seu barato, o meu sonho de consumo é o tal do Dyson Supersonic. Eu vou colocar até o link, que eu fiz um post no vlog sobre ele. Assim, ele é maravilhoso. A Cintia do Makeup Atelier tem. Assim, seria o meu sonho de consumo, mas custa 400 dólares. Então, não rola. Então, o que eu indico pra vocês são secadores profissionais Typh e Tani, porque eles secam o cabelo mais rápido, eles queimam menos o cabelo. E eles têm íon, cerâmica, que ajuda a controlar o frizz do cabelo. Então, eu acho que vale muito a pena. Então, mostrando mais uma vez. O meu é o Firefox da Typh. Vale cada centavo. Eu tenho, olha, eu tenho esse secador desde que o meu outro quebrou, que era também um Tani ou um Typh. Deve ter, sei lá, pelo menos uns 5 anos esse secador aqui. Então, dura muito. Eu nunca nem levei pra manutenção. Então, vale muito a pena. Outro que eu amo, que eu tenho, mas isso aqui é raridade, é descontinuar. Esse Turbo Wind aqui, da Tani, esse secador é muito antigo. Bota aí que esse secador deve ter por baixo uns 15 anos. E qual é a grande vantagem dele? Não tem íon, não tem cerâmica, não tem turmalha, não tem nada. Que na época que ele foi lançado, não tinha isso. Só que ele é bivolt. E nunca mais eu encontrei um secador profissional que fosse bivolt. Então, ele é do meu coração e é o meu secador pra viagem. Sim, quando eu viajo, eu carrego esse trombolho. Não atualmente, porque eu praticamente não serve o cabelo. Mas quando eu era escrava da escova, eu levava ele. Sempre viajava, exatamente por isso que ele é bivolt. Se vocês conhecerem algum secador profissional que seja bivolt, me falem aqui nos comentários pra ajudar as outras amigas. Porque faz toda a diferença ter um secador de tipo profissional bivolt na vida de quem é dependente de escova. Agora vamos falar de escova giratória. Escova giratória foi item, assim, de sobrevivência de 2014 pra cá. Porque eu aderi a um corte mais curto. Então eu comecei com aquele long bob, que era aquele, né, bem retinho, bem lisinho. Então ele tinha que estar impecável. E a escova rotativa, ela ajuda muito nesse sentido de manter. Porque o meu cabelo fica lindo no dia que seca, mas no dia seguinte ele fica minguado e as pontinhas ficavam pra fora. Então todo dia eu usava escova giratória. Comecei com essa aqui da Cadence, que é a Real Beauty Pro, que eu acho que até nem vende mais. Ela é bem genérica, bem parecida com a da Polishop, com a vantagem dela ser bivolt. E assim, quando vocês forem comprar escova giratória, gente, optem por comprar, não compra aquela que tem aquele metalzão prateado por dentro, que ajuda demais a queimar o cabelo. Então vê se ela tem cerâmica, se ela tem revestimento em cerâmica. É o caso dessa aqui. Então ela seca o cabelo sem estragar muito. Então foi assim, por um ano ela foi a minha companheira, só que eu usava tanto, 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 que eu falei, gente, essa escova vai quebrar, não vou achar outra bivolt. Quando eu quiser viajar, vou ficar sem escova. Então eu guardei, eu realmente preservei, porque eu vi que era difícil de encontrar. Tinha resenha dela antiga no canal, mas nas mudanças eu acabei perdendo. E aí eu vi que as meninas comentavam que não estavam encontrando essa escova. Então eu realmente guardei. Como era uma coisa que eu usava no santo dia, até o final de 2016, quando eu fiz esse corte do meu cabelo, eu resolvi investir na da Polishop e não me arrependo. Na da Polishop, ela seca melhor, ela é mais quente. Então ela seca melhor se você quer com um cabelo muito liso. É mais quente, ela gira mais, tem íon, aquilo tudo. Então eu acho assim, pra quem usa todo dia escova rotativa, eu acho que a da Polishop vale muito, que custa mais ou menos um quarto. É a da Cadence e similares. Não esqueçam de procurar sempre com a escova, ó, tá vendo? Branquinha, revestida de branco, ou revestida de um outro tom, que não seja aquele metalzão prateado pra não estragar muito os cabelos. Mas a minha favorita ainda é a da Polishop, porque eu acho que ela é mais poderosa no que ela se propõe. Tem resenha só dela aqui no canal, que eu consegui trazer, que tava numa boa qualidade. Eu trouxe, então eu vou deixar o card e o link aqui embaixo pra vocês verem a resenha só sobre ela. E ainda tem, a da Polishop ainda vem com esse produtinho aqui, com esse bocal que chama Belize, que é como se fosse um intermediário entre a chapinha e a escova, que é pra ajudar a alisar o cabelo. Quem tem cabelo muito comprido, não faz milagre, gente. Assim, ela é fácil se você tem o cabelo até o ombro. Se você tem o cabelo muito comprido, por melhor que seja a escova giratória, ela não vai dar aquela, você precisa de um certo movimento quando a escova gira, né, pra fazer uma movimentação. Tem gente que já me falou na resenha do vídeo de escova giratória que seca super bem o cabelão crespo. Agora, quanto mais crespo, ondulado o seu cabelo for, a escova giratória vai precisar da complementação da chapinha. Então, assim, ela não faz milagre. Se você tem um cabelo liso, um pouco mais curto, ela super quebra o galho. Mas, assim, alisar, igual a propaganda da Polishop, ela não vai alisar sozinha. Então, também não se iludam nesse aspecto propaganda, né? Eu vejo nos comentários, eu via que tinha muita gente que se desiludia com a escova. Ah, não sei. Realmente, pra quem tem cabelo muito comprido, poucas pessoas que tem cabelo muito comprido comentaram pra mim que a escova giratória faz super efeito. A maioria das pessoas comentou comigo que não conseguia. E é natural, você realmente precisa de um, sabe? Do desenrolar ali, mecânico da coisa, ela não faz tão bem como você, por exemplo, um cabeleireiro ou você fazendo mesmo na mão. Então, se você quer alisar, deixar o cabelo que seja bem ondulado, muito liso, com a escova giratória, você não vai conseguir. Você vai precisar de uma complementação da chapinha. Agora, vamos falar sobre chapinhas e modeladores. Vou falar primeiro sobre o Babyliss, porque chapinha eu vou acabar me alongando um pouquinho mais. O meu Babyliss é esse aqui, que é aquele Nano Titânio Babyliss Pro, só que esse aqui é do AliExpress, tá? Teve uma época que foi febre de Babyliss, meu cabelo tava mais comprido, então eu queria testar e tal, saber se dava o efeito, e não queria comprar o caríssimo da Polishop. E aí eu pedi, na época, esse no AliExpress, foi menos de 100 reais na época. Assim, deu conta do recado, mas é o tipo de coisa que eu não consigo usar, gente. Eu não consigo cachear os cabelos igual, do mesmo lado. Então, assim, foi até bom eu ter comprado um genérico, né, um da China, porque foi uma coisa que depois eu acabei cortando cabelo e nem usei tanto. É bom, mas... Tem que ter um certo cuidado, uma certa paciência, de pegar mechas mais finas, de ter habilidade, saber pra que lado passa. E eu não sei muito. Eu não tenho muito essa habilidade pra cachear cabelo, igual tem gente que tem, pega o Babyliss e faz rapidinho. Não é pra mim. Eu não consigo me acertar com o Babyliss, é uma coisa minha. E também não faz falta na minha vida, porque o próprio corte do meu cabelo já ondula. Então eu não preciso tanto de Babyliss, não é uma coisa que faz tanta falta na minha vida. Então, assim, foi bom eu ter comprado genérico, porque é uma coisa que eu uso muito raramente, eu empresto pras amigas. Babyliss só vale investir se você for cabeleireira ou usar demais. Fora isso, não vale. Esses aqui são legais, quebram galho, né, porque eles fazem o cacho bem mais rapidinho, né, de maneira bem mais simples que o outro, pra gente, por exemplo, como eu, que não tem muito jeito. Mas, não é assim, sabe, eu acho que não vale tanto investimento, como, por exemplo, um secador, que é uma coisa que você usa todo dia, que vale sim um investimento no melhor, no profissional. A minha prancha é essa aqui, Philco Ceramic Steam, e eu não tinha até uma resenha dela, mas eu perdi também nas mudanças do blog. Essa aqui seria a genérica da Polishop. E na época que tinha o vídeo disponível no meu outro canal, era uma pranchinha, assim, tipo, ame-a ou odeia. O pessoal dizia, ah, não chega nem perto da da Polishop. Eu já experimentei da Polishop. Realmente, não chega perto. Mas ela se aproxima bem, tem o reservatório de água pra vapor, tem os furinhos, tem pentinho. Ela me atendeu muito bem no período que eu usei. Ela nunca quebrou, nunca deixou de esquentar. Muita gente reclamava, ah, não, essa chapinha deixava de esquentar. Ah, ou a minha parou de esquentar do nada. A minha nunca, nunca, nunca deu problema. Eu tenho essa minha, mais ou menos, desde 2015. Então, assim, eu usei, teve uma época que eu usei ela bastante, praticamente dia sim, dia não, e ela nunca me deu problema. Consideração que eu tenho pra fazer sobre esse tipo de chapinha aqui a vapor, que muita gente se ilude, foi uma coisa que eu falei no vídeo, que eu fui apedrejada no vídeo antigo. O que que acontece, gente? O vapor é quase que imperceptível na hora que você usa. Você não vai ligar, não vai ser igual aquele ferro a vapor que você usa pra passar roupa, que vai sair, aquela vaporada toda, não. O vapor é muito discreto, e ele só sai na hora que você passa na mecha do cabelo. E pra o vapor agir mais, não adianta você passar loucamente na mecha, pá, 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 igual tem gente que faz, ou eu mesma fazia em alguns momentos. Pra o vapor agir, você tem que ir passando ela devagarinho, mechas bem finas, pra que o vapor faça o efeito no cabelo. chapinha, escova giratória, babyliss, secador, não tratam o cabelo. Não vai falar, tem íon, tem cerâmica que trata o cabelo. Não. Eles estragam menos o cabelo. Quando a gente só fala, ai, ajuda a hidratar os seus cabelos. Não, não hidrata, gente. Chapinha é calor. Secador é calor. Você tá colocando calor no seu cabelo. Então você tá secando a água natural do seu cabelo. Então a chapinha com vapor, sem vapor, não trata cabelo nenhum. Trata se você fizer, ah, eu tô fazendo uma selagem, uma coisa térmica, uma cauterização que lacre. Ai a chapinha vai ajudar a lacrar aquele produto no cabelo. Mas a chapinha em si, secador, não tratam o cabelo. Então não se mudam. Chapinha não alisa sozinha. Se você tem um cabelo muito crespo, você vai precisar fazer um escovão bem bom, seja com escova giratória ou não, pra que a chapinha tenha um efeito liso. Só chapinha não alisa o cabelo. Então, assim, é preciso você fazer um alisamento prévio até pra, sabe, castigar menos o cabelo de colocar aquela placa quente no seu cabelo. Agora vamos falar de difusor. O que que é isso aqui? Difusor é um bocal que você encaixa no secador. Esse aqui é um difusor universal, se não me engano, da Taif. Então ele cabe em vários secadores. Aí o que que você faz? Você acopla ele na boca do secador e ele vai dar uma secagem mais localizada. Pra que que esse produto serve? Pra que que esse bocal serve? Ele serve pra quem tem cabelo cacheado definir. Então, por exemplo, eu que tenho repicado, quando eu quero dar volume e definir, eu prendo o cabelo aqui no difusor, eu prendo ele aqui, e aí solto, porque ele vai dar esse movimento. Ele não só vai dar volume ao meu cabelo, como ele vai dar movimento pra esses repicados. Ele vai definir os repicados. Então, por isso que esse produto é ótimo pra quem tem cabelo ondulado ou tem cabelo cacheado, porque ele dá essa definição de cacho pro cabelo sem necessariamente ser o babyliss, de uma maneira mais natural. Claro. E a escova, aquela escova que alisa, que é tipo raquete, né? Que alisa. Eu já tive, eu não tenho mais o vídeo, se não me engano, eu não tenho mais o vídeo dela aqui no canal. E assim, pra mim não adiantou nada. Se você tem o cabelo lisinho, já naturalmente mais fininho, ela vai até adiantar. Mas se você tem o cabelo mais volumoso, mais ondulado e vai achar que aquela escova parecendo uma escova tradicional vai alisar o seu cabelo, ela não vai alisar. Tanto que eu, quando fui repassar a minha, né? Eu usei, testei, não deu certo pra mim e repassei pra uma menina que tinha o cabelo mais fininho, mais lisinho. E fui sincera com as pessoas. Eu falei, ó, só vai funcionar se o cabelo já for, assim, mais pro liso, ondulado leve, porque quem tem cabelo muito crespo, se não fizer uma escova prévia ou se não for uma coisa pra retoque, porque aquela escova adianta muito pra retoque. Ah, peguei uma chuva. Aí tudo bem, você passa aquela escova pra dar uma finalizada. Mas ela, pra alisar aquela escova que parece uma escova, né, tradicional, que aquece, na minha visão, na minha opinião, ela não adiantou. E o meu cabelo, como vocês podem ver, ó, ele é meio ondulado, mas ele alisa muito fácil, então, o meu, nem chegou nem perto. O último conselho, independente do que você use, se é secador, secador profissional, secador de viagem, escova giratória, chapinha, dá melhor, dá menos pior, o meu conselho é, use um bom protetor térmico. Então, são duas coisas, se você seca o cabelo sempre, se você usa chapinha, sempre, se você usa sempre, invista em produto profissional e de boa qualidade, porque vai estragar menos o seu cabelo. Invista num bom protetor térmico, tem de todos os preços hoje, pra todos os tipos de cabelo, de todos os tipos de textura, se você quer evitar os danos maiores do cabelo, e também não deixem de fazer uma hidratação no cabelo, um banho de creme no cabelo, uma vez por semana, pra ajudar também a trazer aquela água, que esse tipo de item, né, tira do cabelo. Os protetores térmicos que eu recomendo, que eu mais gosto, o que eu uso atualmente, é esse Oil Reflections Light, da Vela, porque essa versão light, ela tem proteção térmica, então, eu uso, é ele que eu uso, todo dia, antes de usar secador, embora eu não tenha usado secador, mas é ele que eu uso, porque tem proteção térmica, e indico. E gosto muito também, do Japan Miracle, que é da The Beauty Box, dessa linha Japan Miracle, da The Beauty Box, que ele é um leave-in, que ele tem óleo de camélia, vitamina E, ajuda a reconstruir o cabelo, mas não é aquele reconstrutor rígido, e tem um da Shrass Prof, que chama Silo Dance, que ajuda a selar as pontas duplas, e é maravilhoso pra usar, antes de usar, com a chapinha. Eu tenho mais um ou dois vídeos aqui, no canal novo, sobre coisas que eu uso no cabelo, então, vou tentar deixar o link aqui embaixo, pra vocês verem, e os cargos também, tá? Então, esse foi o vídeo, onde eu falo sobre secadores, chapinhas, e instrumentos, pra modelar o cabelo. Quem gostou desse vídeo, não deixa de clicar no like, pra ajudar a divulgar o vídeo, e o canal, que apesar de eu ser antiga, o canal é recente, tem menos de um ano. Acompanhem também o meu blog, onde eu tenho mais dois posts na semana, além dos vídeos que vão ao ar, todas as quartas-feiras, e não deixem de acompanhar as minhas redes sociais, que eu tô mostrando novidades em primeira mão, antes deles irem pro blog, e virem pra cá no YouTube, recebidos, coisas que eu vejo por aí. Os endereços estão aqui, no box de descrição, e aqui na capa do YouTube. Um beijo, e até a semana que vem, com os vídeos de mais usados, e terminados de janeiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí